Aí o Dias, pé direito, o toque pro Mané, vai passando o Salah, Keitá tá de frente pro gol, pega o Mendy e a sobra do Mané, Mendy milagroso! Que absurdo o goleiro do Chelsea! Primeiro pra fazer uma defesa difícil com o Keitá, frente a frente, ó, com gente passando pelo olho dele e depois parando o compatriota Mané! Repare no Mendy, a bola fica perdida, chegou batendo o Mané, um milagre do goleiro Mendy!